A equipe de CPR recebeu várias denúncias, várias denúncias, que o local estava sendo utilizado como fábrica clandestina de bebidas. De imediato, a equipe intensificou o patrulhamento na região. Na porta da casa foi localizado um indivíduo. O indivíduo foi abordado, um senhor de 52 anos. Ele foi abordado, foi consultado os antecedentes criminais dele. Ele já é reincidente nessa prática de falsificação de bebida. Inclusive, já foi preso duas vezes por esse tipo de delírio. E não apreendeu? Não apreendeu, não apreendeu. E dentro da casa, um cenário bem precário mesmo, bem precário, bem salubre, foi apreendido várias garrafas falsificadas, vários tonéis de álcool, vários tonéis de álcool, rótulos e materiais para falsificação da bebida. Inclusive ácido, né? Isso, soda cáustica foi localizado e outros materiais. Agora, tenente, este material era distribuído somente em Anápolis ou não? E agora tem uma nova fase que a Polícia Civil deve investigar quem seriam os receptadores, né? Isso, segundo informações, essas bebidas eram distribuídas em Anápolis e na região, tanto Corumbá, Abadiânia, Alexânia e outras cidades próximas. E nada tinha ali registro de autorização, não tinha nada regular nesse local, né? Não, lá é situação completamente precária, precária mesmo. Agora é bom a gente destacar também que recentemente o CPE vem recebendo aí várias denúncias, inclusive tráfico de drogas, agora falsificação de bebidas, a importância que tem a população ajudar a polícia a fazer o trabalho dela. Isso, essa interação entre a polícia militar e a sociedade é fundamental. São através dessa denúncia, desse tipo de denúncia, desse tipo de informações, que nós conseguimos inibir a criminalidade. E é bom também frisar que as pessoas estavam correndo risco de saúde, porque também cabe um crime de saúde aí nesse caso, né? Sim, como se o cara estava bebendo alguma coisa que não sabe o que tinha dentro, igual foi apreendido só da cáustica. Foi apreendido só da cáustica, ele mistura na bebida.